Encerrar com música, né? A Isa já falou pra vocês que vamos chamar a galera lá pra mostrar esse talento que vai rolar na apresentação do Sônia Cabral. Então, vamos ouvir as crianças e adolescentes aí do Projeto Música e Artes. Com você, Isa! Ei, Luana! Falei que eu voltava, né? Exatamente, o Projeto Música e Arte da Capital Vitória. Antes de encerrar com a música, assim, o pessoal que quiser também participar dessas próximas aulas que tiverem no ano que vem, tem expectativas de novas turmas abrirem? Estou aqui com o professor de violão, o Filipe Areias. Explica pra gente, muito boa tarde. Boa tarde. Pro ano que vem, nós temos novamente a oportunidade de retornar com as oficinas. Esse projeto que atende jovens até os 18 anos é patrocinado pela empresa ES Gás, Grupo Energiza, onde nós vamos ter a possibilidade de estar oferecendo novamente aulas de músicas gratuitas para esses jovens. A música, mais uma vez, como uma ferramenta de transformação social na vida desses jovens. Eu queria até te perguntar como é que foi estar aí fazendo, usando desse instrumento de transformação social com essa galera que está aqui, os jovens, os adolescentes, as crianças também, durante todo esse ano, né? Qual a importância também de se levar para o ano que vem, toda essa transformação? Olha, é uma alegria muito grande, também acompanhada de uma grande responsabilidade, porque eu sempre comento com eles que não é só nós mexermos os dedinhos ao tocarmos, né? Mas através do instrumento nós fazemos um trabalho de autoconhecimento, né? Conhecer quem nós somos, né? Qual a nossa missão, o que nós viemos para fazer. E assim nós desempenharmos a nossa missão, né? O nosso papel nesse mundo. Então é sempre uma grande alegria poder estar com eles. E o ano que vem a expectativa é nós dobrarmos esse número de jovens participantes aqui do nosso projeto. Muito bacana. E é nessa alegria que a gente encerra o jornal de hoje, né? Vou pedir para o Filipe preparar aí a galera para tocar, eles já estão à posse. Então, muito boa tarde para vocês que acompanharam a gente até aqui. Fiquem com música. Fiquem com música. Fiquem com música.